E aí galera de Tucumã, ouça, galera do sul do Pará, tamo junto hein? Pra quem não me conhece, sou o Michel Demolidor, tô aqui no centro de treinamento XFC Internacional Tô aqui perdendo peso, batendo mais uma meta, batendo mais um peso Pra dia 28, sábado, a gente poder lutar contra o Carlson Helles Vai ser transmitido ao vivo, no esporte interativo, a partir das 20 horas Desde já agradeço a todos aí que têm me dado força positiva Que têm mandado recado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp Obrigado galera, é isso aí hein? Conto com a torcida de todos, a energia positiva, obrigado E quero agradecer a todos os meus treinadores, o mestre Sábio Rovendo, o meu personal Fernando Agradecer aos meus treinadores, Ulisses Pereira, agradecer ao pessoal da rádio, Grecoforma E é isso aí, Tucumã, vamos levar essa medalha pra Tucumã e sul do Pará hein? Se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória Tô pronto, treinado, e o peso tá quase no jeito, pra batalha dia 28 Obrigado galera! Rússi Rússi